Olá pessoal, tudo bem? Então, você que usa o iFood, eu gostaria de dar uma dica para vocês, tá? Então, você gosta de um determinado restaurante, por exemplo, aqui no meu caso, eu gosto muito desse restaurante japonês, que não é só o Sushi e Sashimi, tem pratos japoneses de verdade, né? Comuns, não só peixe cru. Então, vem aqui, ó, tá fechado, tá? Mas eu queria que vocês se alertassem a uma coisa aqui, ó. Vem aqui, aí eu tenho que baixar aqui, eu vou procurar o prato que eu mais gosto, que é kare. Vocês estão vendo aqui, ó, kare rice, R$48,75. E chicken katsu kare, R$55. Gente, tá caro, né? A dica que eu quero dar para vocês, vocês acham alguma coisa aqui no iFood, tá? Não é para deixar de usar a ferramenta, para você procurar alguma coisa que você quer comer. Aí você vai lá na internet e procura o contato desse restaurante, bar, o que você está querendo, pizzaria, cantina e etc. Churrascaria, tá? E haja o contato direto desses, das pessoas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é o WhatsApp deles, certo? Ah lá, kare tradicional custa R$35,00. Ou seja, eu ia pagar R$48,00. Certo? E tem o chicken katsu kare custa R$38,00. Eu ia pagar R$55,00 se eu fosse pelo iFood. Então, a dica é, achou uma coisa legal? Vai lá e acha o WhatsApp, o Telegram, o e-mail, o telefone e pede. Mesmo que seja para delivery, você vai ver que, mesmo com a taxa de entrega, vai ser mais barata em R$99,99. Tem alguns, tem uns negócios aí de tique de desconto, tem umas coisas que falam. Mas assim, no dia a dia, é legal. Então, por exemplo, um lugar que eu gostava muito, eu acho que fechou, tá? E eu gosto muito também de kebab, que é um... Kebab, bab, ô! Não tomo nada, hein, pessoal? Aqui, ó. Vou procurar kebab. Por exemplo, não achei, não conheci esse kebab. O que que tem em cima? Tinha o meu, que eu gosto bastante, bem bom, bem gostoso. Mas, passei lá fechado. Falei, ixi, na hora do almoço, eu ia pedir o meu, não rolou. Falei, eita! Então, aqui eu descobri lugares, aqui, ó. Vamos clicar nesse aqui. Então, você tá vendo aqui, ó. Tem de filé mignon, de shimeji, tem um tal de combo aqui. Ah, com três fias e... Ó. Então, tô dando dois exemplos que eu gosto. Tá, comida árabe e comida japonesa. Certo? Certo? Então... Aqui, ó. Se você puder, não peça refrigerante. Com certeza, no supermercado, no mercadinho do lado mais próximo de você, vai estar muito mais barato. Tá? Eu pago um e... Guaraná aqui, de 300 e meio, eu pago menos de dois reais. Aqui na minha região. Tá ok? Então, nunca peça. Sempre... Deixa no... Faça uma compra do supermercado, refrigerante, outras coisas. Salada, essas coisas. Quando você quer uma coisa mais especial, mais de um... De um prato que você gosta. Pensa nisso. Então, essa é a dica, ó. Eu economizei quase 40 reais, né? Pedindo carê tradicional e carê. É que eu fico uma semana, eu peço um, outra semana eu peço outro. Tá? E numa terceira semana, eu peço alguma coisa pra testar. Ah lá, descobri um restaurante, eu vou lá procurar esse nome na... No Tio Google, né? Vai me dar um resultado, um lugar que... Vai me dar um WhatsApp, vai me dar alguma coisa. E eu vou comprar direto, eu tenho certeza... Que vai ser muito mais barato. Certo? E aí, você usa muito o iFood? Se gostou da minha dica, se eu não gostou da minha dica, por favor... Deixa aqui embaixo o que eu queria saber. Perfeito? E diz aí você usar a minha técnica aqui de achar a comida que você quer... E achar o contato, telefone, WhatsApp... Ou até ir direto no estabelecimento... Se ficou mais barato. Certo? É isso pessoal, até o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo até o final. Aqui nós temos duas sugestões aqui de vídeo. Pra se inscrever no canal, pra visitar meu site sobre animais. Queria aproveitar, se você gostou, curte, compartilha e comente se ficou alguma dúvida sobre esse vídeo. Se quer mais informações, se você gostou desse vídeo e quer dar uma gorjeta pra gente... Nós temos o PIX, que é o meu CPF 26, 30, 27, 75, 8, 50... Aproveita e vê se está aqui inscrito no canal pra receber as atualizações dos vídeos. Dê o like. Dê o dislike. Use a área de comentários. Clique aqui pra assistir outros vídeos. Se você quer saber mais informações sobre o nosso canal, você clica aqui no conteúdo animal. Aqui vai ter um vídeo explicando como é que o canal funciona. Nós temos as nossas playlists. Se você ainda não for inscrito, né? Se for inscrito, nós temos um vídeo aqui. Então, temos as nossas playlists com todos os nossos assuntos. Se você quiser ver mais sobre o assunto que você está vendo. Nós temos patrocinadores. O link deles está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Nós fazemos vídeos, longos, shorts e transmissões ao vivo. Eu tenho uma empresa de hospedagem de websites, conteúdoanimal.com.br Barra sites. Se você já tem um site, confere os valores da hospedagem. Se você ainda não tem um site, acabou de montar o seu negócio. Confere os planos de criação de websites, de hospedagem. Para nos seguir nas outras redes sociais, é só procurar por conteúdo animal. Tudo junto, sem espaço. Ficou alguma dúvida? Deixe na área de comentários que eu respondo a todo mundo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.